Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje aqui vamos jogar aqui no Brasil, vou fazer as coisas diárias, vamos lá aqui, trocar aqui o personalzinho com a Estela, no médio, que é CD-Way, uau, boa, finalmente CD-Way é bem mais rápido. Tchau, 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 tchau. Não, não deu pra usar esse jeitinho ali. Ah, não deu! Não deu pra usar esse jeitinho ali. Sério? Vamos de novo, fazer o que? Parece que é a mesma coisa, né? Não deu certo. Consegui, né? Consegui. Aê! Aí sim! Aê! eu fui sozinho aí aí já consegui, oh tá bom né, tudo bem aí 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 Vamos lá. Opa! 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 Pega, vai! Tem ali! Tem ali! Apurum! Por que tinha pegado aquela mamacia ali? Acho que poderia ter ganhado. Ah! Sério? Ah! Então, né? Só atrasando, né? Mas ainda, né? Só perdendo mais tempo, né? Fazer o quê? Toda vez que aparece uma delana. Opa! 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 É! Então, né? Opa! De novo! Qual é, né, jogo? Bota um... Um layout, assim, de fruta. Que pode conseguir vencer, né? Não bota o impossível. Opa! 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 Ae, ganhamos, né? Finalmente. Ae, 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 ok. Ok. Ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Agora vamos trocar aqui, né? Ae, ae, ae. Acaba o porco não faço, né? Só pra gente garantir que não vai perder, né? Ae, que as vezes eu perco, né? E ae, 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 ae. E, opa! E, é, ganhamos. Olha só. E, beleza. Não travou, pelo menos isso. Bom, então, é a corrida de horas concluídas e... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fica até a próxima. Tchau.